Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a Vision Titanium Solo, uma corda da Thomas Tickenfeld Vianna. Presta atenção e vamos lá, fica até o final para você saber todos os detalhes que eu vou te contar sobre essa corda aqui que eu já usei muitas vezes. Bom, primeira coisa aqui nesse vídeo sobre corda que eu quero fazer um disclaimer para você é que a gente não tem um patrocinador aqui do canal para poder oferecer aqui e falar, olha, compra nesse site aqui que a gente recomenda. Não, nós não temos nenhum, ok? Se quando você estiver ouvindo, vendo esse vídeo aqui, você olhar na descrição e estiver recomendando alguém aí, é porque a gente verificou, encontrou um parceiro e estamos indicando. Caso contrário, agora ainda não encontramos nenhum patrocinador. Se você vende cordas e quer ser nosso patrocinador e quer ter o seu telefone, seu contato aqui nesse vídeo na descrição, recomendando, entre em contato com a gente aí, tá bom? Outra coisa é que esse vídeo é uma opinião minha da corda que eu usei no meu violino, ok? Da minha experiência que eu tive no meu violino. Por que que eu falo isso? Porque as cordas cordas podem variar o resultado delas quando é de um violino para o outro. Essa corda no meu violino pode ser uma coisa, no seu violino pode ser outra. Mas a ideia do vídeo é te dar uma orientação, algumas direções para que você possa pensar e tomar sua decisão depois sobre essa corda aqui, ok? Bom, primeira coisa é, cuidado! Existe a Vision Solo, que ela não é verdinha, se não me engano ela é toda marronzinha assim, laranja, marronzinha aqui, tá bom? Eu nunca usei essa. Eu, quando fui comprar, por que que eu não usei? Porque a diferença quando eu fui comprar era muito pouca entre a Vision Titanium Solo e já tinham falado muito bem para mim dela. Então, eu só usei a Titanium Solo, ok? Já é uma corda Premium, ok? Não é uma corda de entrada ou uma corda média, já é uma corda muito boa, já é uma corda das top, lá de cima, ok? Ela tem alta durabilidade, um som doce e potente ao mesmo tempo, uma coisa firme, muito boa. E a durabilidade dela, para mim, ela durava seis, sete meses, até sete meses para mim, no meu ritmo de estudo, de tocar, dando aula todos os dias, ensaiando com a Sinfônica e tudo mais. Ela durava seis até sete meses, muito boa, numa qualidade muito legal. Ela é mais potente e mais brilhante e tem mais durabilidade do que a Dominante. A Dominante da Thomas Tick, tá bom? Que tem vídeo aqui no canal também. Ela tem, ela é mais em tudo, nesses três pontos do que ela, ok? Então é uma corda que eu gosto muito, porém, para esse violino que eu tô tocando agora, eu prefiro outra corda. Eu já testei essa corda e agora eu tô usando outra que é a Peterinfeld. Depois vou fazer o vídeo sobre ela também. Você procura aí que quando você tá assistindo, pode ser que já tenha o vídeo dela, ok? Ricardo, essa Vision Solo, ela serve para violino chinês? Eu não colocaria e eu vou te explicar o porquê, tá bom? Mas antes disso, deixa eu fazer um convite para você. Se você quer ser meu aluno, link na descrição aqui do meu curso online. Tanto um curso para professores que eu tenho, eu te ensino a trabalhar o método Suzuki, como ensinar violino para crianças a partir de três anos de idade, passo a passo e tenho também um curso de alunos. Se você quer ser um aluno de violino, meu aluno, seguir a minha metodologia, o jeito que eu faço, que eu trabalho e tenho resultados dos meus alunos, é só entrar na descrição aí e saber mais. tem link para o WhatsApp, vem para o WhatsApp e a gente tira dúvida e conversa com você, tá bom? Ricardo, serve para o violino chinês? Você não colocaria? Por quê? Seria como eu colocar um violino chinês de entrada de 300, 400, 700 reais? Uma corda dessa daqui, Vision Solo? Seria como eu colocar um, vamos dizer assim, hipoteticamente, uma roda, as rodas de uma Ferrari no meu Uno. Eu tenho um uninho, né? Um uninho, bem 2002 lá, bonitinho, velhinho lá, que eu cuido bastante dele. Pegar uma roda de uma Ferrari e pôr no Uno. Ia ficar lindo, ia ficar muito bonita. As rodas são lindas, né? Mas não ia mudar muita coisa no meu resultado ao andar com aquele carro, tá? Então eu não colocaria, tá? Mas muda sim, muda alguma coisa, vai te trazer uma qualidade melhor, mas não vai valer a pena na minha visão. E se eu tivesse um violino chinês, o que que você faria primeiro então, Ricardo? Se você pudesse pôr uma corda dessa, você ia gastar o dinheiro com o quê? Ao invés de pôr essa corda. Antes de eu te falar isso, para encerrar esse vídeo, eu quero te chamar agora para ser membro do nosso canal. canal. Veja aqui para você assinar o canal Dicas para Violinistas por R$ 6,99. Apenas R$ 6,99 é a primeira assinatura mais baratinha que tem. Você ajuda financiando o nosso canal e tem acesso a conteúdos exclusivos. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui para você que eu falo sobre ser assinante membro aqui do canal, quais são os benefícios. Vai lá para você ver. Bom, Ricardo, se você tivesse um violino chinês, com o que você ia gastar o dinheiro dessa corda? Bom, primeira coisa seria com os ajustes necessários. Tem vídeo aqui no canal também sobre os ajustes milagrosos, quatro ajustes necessários para você fazer no seu violino. Vou deixar aqui para você ver depois. Eu gastaria fazendo esses ajustes com cavalete. Depois eu gastaria com um arco, um arco médio pelo menos. E aí o próximo passo, ao invés de eu gastar dinheiro com uma corda dessa, eu juntaria esse dinheiro porque é um valor significativo. Não vou falar o valor aqui de hoje porque você pode estar vendo esse vídeo depois e o dólar ter subido muito e a corda também subiu, etc. Mas eu economizaria o dinheiro dessa corda se eu tivesse um violino muito simples, para que depois eu pudesse investir num violino melhor. Eu faria isso daí. Bom, esse é o vídeo dessa corda. Me conta, qual é a corda que você está usando? Conta aqui nos comentários, deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal e vamos lá para o meu Instagram, arroba ricardosander, para a gente trocando uma ideia por lá também. Obrigado, até mais.